Um pacote de oito projetos foi entregue pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa. A apresentação das propostas foi realizada pessoalmente pelos secretários da Casa Civil, Eron Giordani, da Fazenda, Paulo Eli e da Infraestrutura, Tiago Vieira, durante uma reunião com o presidente do Parlamento, deputado Mauro de Nadal, líderes de bancada e blocos partidários. Dentro do pacote, há projetos como doação de terrenos, por exemplo, mas quatro deles são de maior impacto. Entre os projetos, dois deles compõem o pedido de autorização para o aporte de mais de R$ 115 milhões para obras em rodovias federais do Estado, sendo R$ 100 milhões para a duplicação da BR-470 e outros R$ 15 milhões para a BR-285. Outro projeto trata do plano de incentivo de migração de servidores à previdência complementar mantida pelo Estado e também integra o pacote à proposta que concede o parcelamento de impostos como o ICMS às empresas prestadoras de serviço de transporte de passageiros ou cargas. Mais uma vez, em respeito ao Parlamento e não querendo suprimir etapas do debate, o governo envia todos os projetos em regime ordinário porque compreende que a Assembleia tem o senso de oportunidade e urgência para analisá-los com o devido cuidado, sem pressa, mas permitindo que eles tenham a sua apreciação em plenário o mais breve possível. Apesar de as propostas tramitarem em regime ordinário, o deputado Mauro de Nadal acredita que algumas delas devem ser aprovadas rapidamente pelo Parlamento, especialmente aquelas que tratam da destinação de recursos estaduais para obras em rodovias federais. Alguns deles exigirão de nós uma tramitação mais célere, tendo em vista que não demandam de uma discussão tão ampla porque é um projeto que basicamente o texto já tramitou aqui na casa em outros projetos, então agora só uma complementação. Mas imagino que nós teremos aí, no mais tardar 45 dias, esses projetos mais polêmicos já também com a conclusão em plenário.